Hoje é dia de mais Avantasia, porque nunca é demais. Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo ao Heavy Talk, o canal favorito do brasileiro fã de rock e heavy metal. Chegamos aqui ao penúltimo conceitual dos discos do Avantasia, pois hoje nós vamos falar da história por trás de The Mystery of Time. The Mystery of Time é o sexto álbum de estúdio da metal ópera criada por Tobia Summit. Foi lançado no dia 20 de abril de 2013. Ele abre aí uma nova história que inicia nesse álbum e é concluída no seguinte, o Ghost Lights de 2016. E a ideia aqui é entender mais essa fábula da mente de Tobia Summit, contada aí ao longo das dez faixas desse disco. Mas antes disso, nós vamos à nossa agenda de shows que acontecerão em breve no país e que o Heavy Talk quer se fazer presente de alguma forma. Começando pelo fenômeno mundial Moneskin, uma das maiores bandas de rock da atualidade, tem apresentação marcada por aqui no dia 1º de novembro no Rio de Janeiro e também dia 3º de novembro em São Paulo. Teremos também Edu Falasque com a Eldorado World Tour. Os próximos shows vão acontecer dia 10 de novembro em Curitiba, 11 de novembro em Novo Hamburgo e 18 de novembro em Vitória no Espírito Santo. Vem aí também o Anga que vai fazer o show de lançamento do novo álbum Cycles of Pain em São Paulo no Tóquio Marine Hall dia 3 de novembro, mesmo dia que o álbum será lançado. Após essa data, teremos Mogi das Cruzes no dia 10 de novembro, outro show em São Paulo no dia 11 de novembro, Americana dia 14 de novembro, Joinville dia 18 de novembro no Armageddon Metal Fest e Porto Alegre no dia 19 de novembro. Também em novembro, uma das minhas bandas favoritas, o Blind Guardian vai vir para o Brasil. Os bairros alemães estarão aqui dia 18 de novembro no Rio de Janeiro, 19 de novembro em Belo Horizonte, 21 de novembro em Curitiba, 23 de novembro em Porto Alegre, dias 25 e 26 de novembro em São Paulo, 28 de novembro em Brasília e 30 de novembro em Manaus. É show pra caramba aqui no Brasil. E em dezembro, no dia 17, vai acontecer o primeiro preto no Metal Festival no Bar Opinião em Porto Alegre com as bandas Netuno, Inexistence, Boca Braba, Código Penal e Red. E também é muito importante lembrar você de se tornar membro aqui do nosso canal. A gente precisa que pelo menos um a cada 100 inscritos se torne membro para o nosso canal poder continuar existindo com dedicação integral. Nossa assinatura é menos de R$3, além de nos apoiar, você vai ter acesso a benefícios exclusivos, como vídeos antecipados, vídeos de bastidores, DVDs completos, shows na íntegra, comentários sempre respondidos e muito mais. Então pense com carinho, porque a gente realmente está precisando muito. E realmente é muito barato. É só ir no botão Seja Membro, que está aqui embaixo, em algum dos lados, ou então no link da descrição do vídeo, que é o beat.ly barra Revitalk Membros. Eu também vou deixar o link no comentário fixado no topo, que aí não tem erro. Muito obrigado e eu sei que eu posso contar com vocês. Agora sim, dá o conteúdo do álbum. O The Mystery of Time foi descrito pelo produtor e guitarrista Sacha Peth como um trabalho mais orquestral, que faz mais uso de teclados e que se assemelha muito à trilha sonora de um filme. A história que a gente vai tentar se aprofundar melhor faixa a faixa fala de um personagem de uma pequena cidade da Inglaterra na Era Vitoriana, ou seja, durante o reinado da Rainha Vitória, que durou de 1837 até 1901. Esse personagem é um jovem cientista agnóstico chamado Aaron Blackwell, que passa a estudar questões como o tempo, Deus e como isso pode fazer algum sentido lógico e científico. Então é um álbum que dialoga muito com a razão e a fé, convicções pessoais, crenças pessoais, espiritualidade, amor e ocultismo. Via de regra, todas as faixas contam com Tobias Summit nos vocais e no baixo, Sacha Peth na guitarra e também em alguns baixos e teclados, Miro Rondeberg no piano e teclados e Russell Gilbrook do Raya Heap na bateria. Na faixa de abertura a gente tem a descrição da cidade que o personagem está vagando. É uma cidade sombria, com chão de pedra, nevoeiro, um cenário típico de um filme do Jack o Estripador. Algo muito fácil de imaginar em uma Inglaterra do século XIX. E aqui o Aaron está interpretando elementos naturais como se fossem intervenções sobrenaturais tentando fazer algum tipo de contato. Ele expressa isso através do vento, da névoa, na escuridão, da luz do luar. Ele enxerga nessas coisas espectros tentando guiar o seu caminho. É um paradoxo onde um cientista está ponderando se ter a mente aberta não seria considerar a possibilidade de existirem forças sobrenaturais. É importante pontuar que essa faixa de abertura traz a voz de Joey Lynn Turner junto com o Tobias. Vamos para a próxima que é The Watchmaker's Dream. O sonho do relogioeiro aborda a complexidade do tempo. Ele divaga sobre precisar enxergar a vida com simplicidade, uma simplicidade meio sobre-humana para conseguir entender o tempo. E que muitas vezes as pessoas se limitam pela definição da ciência de acreditar naquilo que pode ser visto. e que o tempo ele é invisível e ao mesmo tempo inegável. A sua existência é irrefutável e ao mesmo tempo incompreensível. E nisso ele traz alegoria de tratar o relógio como uma máquina divina. Porque é uma espécie de mapa para algo que apenas a mente de Deus pode compreender. Partindo desse princípio o sonho do relogioeiro é entender essa dimensão do que o relógio nos mostra. Além disso, fala das coisas que apenas o próprio tempo poderá revelar. E esse é outro grande plot da música, né? De que não existe nada mais revelador do que o tempo. O tempo é a cortina que está se abrindo a cada segundo trazendo um novo conhecimento e uma nova revelação. É outra faixa que conta ali com a voz de Jolene Turner. Além disso, tem um solo de guitarra do Aaron Anthony Lucassen do Iron e um solo de órgão também tocado pelo Ferdi Dundberg que já tocou em diversos projetos mas é mais conhecido por seu trabalho ao lado do Roland Grapple e do Axl Rudipel. A terceira faixa é Black Orchid. Uma música bastante profunda também, né? O personagem se pergunta se a sua descoberta um dia de fato chegará se no dia que o eterno e o agora se encontrarem que aqui a gente pode entender como o fim de tudo e o início de tudo ao mesmo tempo nós teremos a compreensão absoluta do universo. Isso parte de uma ideia de que o tempo não é algo linear. A mente humana é que apenas consegue entender o tempo de uma maneira linear. E essa Orquídea Negra que ele se refere nessa canção seria essa compreensão. Então ele se questiona se isso de fato um dia será alcançado. Ao mesmo tempo ele questiona a lógica de um Deus e por que as pessoas em um mundo com tantas incertezas e com tantas coisas para descobrir tem o hábito de pedir a intervenção de um ser que nunca se viu a face nunca se testemunhou com nenhum tipo de evidência ou prova. É como uma corrida contra o relógio para descobrir tudo ao mesmo tempo que não há a compreensão para que as pessoas busquem respostas em algo impossível que seria Deus na visão do Aaron. Essa música tem os vocais de Beef Byford do Saxon e conta também com o solo de guitarra de Bruce Kulick que fez parte do Kiss. Temos então a música que inaugura nesse álbum a voz de Michael Kiss que obviamente estaria presente mais uma vez. Nessa faixa nós temos um protagonista beirando a insanidade por causa dos seus estudos sobre o tempo e o espaço e nisso ele começa a ser confrontado pela ideia de que talvez nem tudo seja razão que talvez o motivo da razão não conseguir explicar todas as coisas é porque de fato há algo além disso e aí que ele começa a se questionar se irá começar a negar o que vê para entender aquilo que ele não vê o que leva ele ao campo da dedução ou seja não se guiar apenas pelo que pode ser provado mas pelos caminhos que as faltas de prova que a falta de explicação podem levar também e além do Michael Kiss que essa música também conta com as guitarras de Oliver Hartman a música Sleepwalking é uma balada que traz a voz de Claudio Young e é uma música que conta uma dupla perda do personagem ele se sente apático e sem propósito porque de um lado a sua racionalidade sofre por estar em um beco sem saída a divagação sobre a possibilidade de existir algo superior afeta muito a sua mente científica e cética que já não é mais tão cética assim e isso é simbolizado por frases onde ele diz não sentir mais a gravidade que é um princípio óbvio da física por outro lado as dúvidas sobre crenças pessoais e a falta de lógica do universo tanto no campo da razão quanto da espiritualidade também fazem com que ele não saiba se de fato existe alguma força superior e aí ele fica nesse limbo se perguntando o que existe afinal qual é o objetivo das suas descobertas se o que ele busca é impossível de descobrir esse álbum é muito maluco gente vamos para a próxima que é Savior in the Clockwork Savior in the Clockwork é uma daquelas faixas gloriosas do Avantasia com mais de 10 minutos de duração que tem diversas nuances e ela tem uma grande importância na linha de pensamento do personagem com as vozes de Joelien Turner Biff Byfor e Michael Kiske ao lado do Tobias é claro o que se entende aqui primordialmente são duas coisas a primeira delas é que o Aaron começa a enxergar o tempo em si como um deus e que como em um deus ele busca no tempo então um salvador alguém que trará redenção e respostas ele sofre com o fato de que ele não vai testemunhar o que nenhum homem consegue ou conseguiu compreender em plenitude até hoje a segunda é que ele passa a ter uma visão mais coletiva de tudo isso esse desconhecido que une a todos nós traz ao personagem o senso de civilização ele enxerga nisso uma dúvida que une a todos nós e que todos nós estamos dentro de uma cápsula que funciona como uma ampulheta que todos os dias é virada o sol nasce a areia começa a descer o dia termina quando toda a areia chega do outro lado no dia seguinte a ampulheta é virada novamente e todos nós somos grãos de areia correndo de uma extremidade até a outra essa música também conta com o solo de guitarra do Bruce Kulick e aí temos a sétima faixa do álbum que é Invoke The Machine essa é uma música que dialoga muito com ideias e ideais de Tobias Summit que já foram expressados em outros álbuns principalmente nos que vieram após esses aqui o Aaron finalmente volta a uma sobriedade desperta ali para o mundo dos vivos e começa a ter um pensamento mais realista e positivo do que está à sua volta esse álbum fala muito sobre o tempo e aqui nessa faixa a mensagem é sobre não hesitar em seguir os sonhos que temos pois em um lugar onde o tempo é nosso inimigo hesitar seria quase um crime que não tem tempo para perder e a música fala muito sobre enquanto a cidade estiver dormindo nós invocarmos a máquina isso encaixa perfeitamente com a mensagem dos álbuns Moonglow e a Paranormal Evening with the Moonflower Society são álbuns que falam de uma criatura noturna que gosta de viver sob a luz do luar e não sob a luz do sol e isso é uma metáfora do Tobias para falar sobre a mente dos artistas o artista ele quer seguir um caminho diferente do restante da sociedade o restante da sociedade que sei lá almeja uma carreira dentro de um terno em um escritório no 18º andar então nessa música a gente percebe que essa ideia já estava presente nesse álbum muito antes e o que essa música faz é incentivar as pessoas que querem viver da arte a não se sentirem intimidadas pela expectativa da sociedade sobre qual é o caminho certo a seguir nessa faixa também temos a aparição de Ronin Atkins do Pity Mates e mais uma vez também o Oliver Hartman após essa dupla perda existe uma reflexão do personagem para tentar entender o que restou dele os vocais de Eric Martin que contam essa história onde existe a confissão da impaciência a ansiedade em encontrar logo por respostas e é uma faixa que evidencia bastante as crenças pessoais dele pois é basicamente uma oração uma conversa com Deus e depois nós temos Dweller in a Dream uma faixa com a participação de Michael Kiske também ela mais uma vez questiona Deus de diversas formas do porquê as coisas são como são se ele é de fato um ser que ama a humanidade por que fazer ela sofrer nessa dúvida então o personagem transforma essa dúvida em uma revolta ao mesmo tempo que ressalta a importância de desapegar dessas questões essas questões infinitas e viver a realidade acordando de um sonho apesar do conselho soa também como um desejo que ele próprio não consegue colocar em prática e aí nós temos o encerramento com The Great Mystery ou O Grande Mistério além de Bruce Cooley que também no sol de guitarra essa faixa conta ali com as vozes de Biff Byfor Jolene Turner e introduz nesse álbum aos 45 do segundo tempo o Bob Catley do Magnum é mais uma faixa épica de 10 minutos que inicia com o protagonista lamentando o seu mergulho nessas questões e falando que isso tirou ele do caminho que mais importa e eu creio que seja viver em harmonia com outras pessoas e ficar mais confortável a respeito das suas próprias incertezas depois disso nós temos a voz de Deus aqui eu não interpreto como Deus realmente falando mas sim o que Deus falaria no imaginário do personagem Deus fala então que ele é a verdade nas entrelinhas que mostra a sua existência de maneira sutis e que os céticos quando vem o negam e o transformam em uma fantasia portanto é meio que um Deus preocupado em cair no esquecimento com isso o Aaron então pede por um sinal visual algo provável para que ele acredite que exista uma força superior ele implora ali para não continuar cego e precisando encarar suas dúvidas como algo que jamais será solucionado por isso o nome da música ele não quer viver com esse grande mistério nós temos também a voz de um outro personagem que parece ser alguém com muita fé falando simplesmente para acreditar porque essa fé cega é o que separa os fortes dos fracos é isso que os fazem ser os escolhidos e há também uma reflexão sobre como a falta de certeza das pessoas seja no que for faz muitas vezes com que elas desistam dos seus sonhos por fim o Aaron permanece com a sua dúvida e essa saga continua no álbum seguinte chamado Ghost Lights o álbum ainda traz aí duas faixas bônus a The Cross and You que é uma musicalmente é bem interessante mas não adiciona nada a história pelo menos na minha interpretação e uma versão alternativa de Death is Just a Feeling do álbum Angel of Babylon e assim nós encerramos mais um conceitual uma coisa importante de falar e que eu sempre gosto de deixar destacado é que assim essas interpretações que eu trago no conceitual são interpretações primordialmente minhas talvez o artista construiu essa história pensando em outra coisa com outras ideias você ao ouvir o álbum e ouvir as músicas ler as letras talvez vai a sua mente vai para um outro lado também por isso que é muito importante que você use os comentários aqui embaixo para falar quais são suas impressões desse álbum porque né eu adicionei aqui a minha versão para vocês quero ouvir a de vocês também para ter uma compreensão mais ampla dessa obra mais essa obra né do genial Tobias Summit ok então deixe nos comentários aí também as suas ideias a respeito de toda a temática desse álbum né do Mystery of Time por hoje era isso também quero agradecer muito a todos que ficaram aqui assistindo o vídeo até o final muito obrigado é óbvio que você não pode esquecer de deixar o seu like aqui no vídeo porque é o seu like no vídeo que vai fazer com que ele repercuta muito mais chegue a mais inscritos atinja novos inscritos aqui do canal que também é muito importante então por favor já deixe seu like e é claro se torne membro deste canal apenas 3 reais a gente já põe um valor muito baixo que é para a gente poder contar com a ajuda de muitas pessoas e a gente está precisando muito desse apoio para subir dos 1% dos inscritos como membros aqui no canal tá bom então estou contando muito com vocês é só no botãozinho seja membro aqui embaixo ou então no link da descrição do vídeo que vai abrir uma janela com todos os planos de assinatura ali o mais básico é 2,99 você tem acesso a um monte de coisa essa também que a gente faz aqui que é exclusiva para membro além é claro de estar permitindo que a gente continue aqui trabalhando em tempo integral para trazer o melhor conteúdo que a gente consegue para você sobre rock e heavy metal tá bom aqui embaixo também tem o QR Code do nosso Pix vou lançar um desafio aqui ó vou lançar um desafio você que está vendo esse vídeo chegou até agora escaneia agora o código do Pix faz um Pix lá de 50 centavos 50 centavos tá por que? para mostrar o quanto a coletividade tem força porque se você topar esse desafio se todo mundo que assistir esse vídeo ajudar com 50 centavos uma semana depois que o vídeo for no ar eu vou mostrar qual foi o resultado que a gente ganhou desse vídeo aqui tá certo? então tá bom fechei o compromisso aqui 50 centavinho aqui embaixo está o nosso QR Code mas tem a chave Pix também na descrição se você precisar além do nosso apoia-se e além do nosso Paypal a todo mundo que já ajuda e que vai topar o desafio também meu muito obrigado é graças a vocês que eu consigo fazer o que eu faço que o Thiago está entrando de cabeça nessa também e que o John lá da Finlândia continua sendo um excelente colaborador e quase sócio proprietário deste canal então eu muito obrigado a você que nos apoia financeiramente enquanto você estiver aqui nós também estaremos tá certo? não esqueça de deixar seu like não esqueça de se inscrever aqui no canal e também de se inscrever nos nossos outros dois canais o Heavy Cortes com os principais momentos do Heavy Talk tanto aqui quanto na Twitch e também o Heavy Talk Underground pra gente dar visibilidade a bandas que precisam de mais holofotes certo? grande abraço nos vemos numa próxima escute a Vantasia e tchau e tchau